Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira treinador Tentando provar aqui se há vida sem LeBron James no Cleveland Cavaliers, certo? Vamos lá então pra mais um episódio, episódio especial hoje Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do começo como é que nós estamos, estão uns 13h26 na temporada, mas o seguinte Nos dois primeiros vídeos nós tivemos aí então muitas negociações, né? O Jair Smith saiu do time, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí, dá pra mostrar aqui antes da gente ir pro jogo? Deixa eu ver aqui, ó Ah, não dá pra ver só do meu time É, não dá pra ver só do meu time, né? Tem que ver tudo aqui Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó, Jair Smith trocando pelo Amir Johnson, que é inspirante Larry Nancy, o Thompson pelo Callenstein e o Temple, né? Certo? Tocamos também o George Hill, pick de segundo round pelo Mahimi e pick de primeiro round Com o Wizard, que é a nossa principal pick, né? Clarkson trocamos também pela pick top 10 protegida do Atlanta Mais o que? Olha o Sets, cara Rapaz, vou ler isso aqui Tony Allen também, Invasor Olha aí, ó, algumas trocas aí da temporada, certo? Bom, é isso Nosso time, como é que tá a situação do nosso time no momento? Tá isso aqui, ó Colin Sexton Jamal Crawford Sad Oseman Kevin Love E antes, Izit Provavelmente Eu sei que vocês gostam dos Izit Mas é provável que eu coloque o Callenstein aí de titular, cara Amir Johnson, Shabazz Esse é o nosso time Eu não tô tancando Infelizmente Eu não tô tancando Mas o time é ruim, mano Olha aí como é que tá a situação do draft Jota, o que que é pick do draft? Tô perdido Eu vou deixar aí Não sei se tá o card aqui em cima pra você clicar Ou no link da descrição Tem uma playlist onde eu falo sobre as coisas da NBA Eu ensino um pouco sobre a NBA E tem dois vídeos sobre o draft no canal já Então eu explico como é que funciona O que que são picks Picks, nada mais, nada menos São escolhas do draft Cada uma dessa aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis São escolhas do draft E nós chamamos de pick Então pick 5, 4, 3, 2, 1 Pick significa escolha do draft, beleza? Eu tô falando isso porque eu sei que a maioria entende Mas tem muitas pessoas que perguntaram O que que se tratava, né? O que que é uma pick? Pick são escolhas do draft, beleza? Bom Falando agora aqui do Kevin Love Todo mundo quer que A maioria quer que eu troque a pick O Kevin Love pela pick do Chicago Bulls, né? A nossa tá aqui, ó Na oitava colocação Fora do top 5 O que não é interessante Top 5 pra gente é muito importante No próximo draft Significa que o Wizard Está melhorando É uma coisa que eu tava pensando Que ia acontecer Então já tô na atividade aqui Então é o seguinte Vou simular um pouco mais A temporada hoje Até a 3 Deadline Que é aqui, ó 8 de fevereiro É o último dia permitido Pela NBA Pra fazermos trocas, certo? Vou simular até esse jogo aqui Contra o Minnesota E aí na 3 Deadline Eu vou ver quem é que tá pior Se eu conseguir trocar o Kevin Love Por uma das picks do top 5 Top 3 ali, vai? Aí eu troco o Kevin Love Se eu não conseguir Aí eu vou trocar o Kevin Love Só no dia do draft, beleza? Se eu trocar É claro Que ainda tem Uma grande chance De ele ficar no time Então vamos Depois que eu decidir ou não O que eu vou fazer aí Com o Kevin Love Eu vou jogando uns joguinhos aí Até o final da temporada Mas eu vou simular a temporada bem rápido Beleza? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui A situação do Kevin Love Situação de contrato Aqui, ó Como eu falei Kevin Love Tem 87 de over E recebe 24 milhões por ano 25 milhões por ano, mano É muito pouco Pra um jogador do tamanho dele Pra um jogador do over dele Certo? O resto aqui do salário, cara Tá todo mundo expirante, ó Isso é muito bom Vou conseguir montar um time Do jeito que eu quero Na off-season, né? Ó, o Kallenstein vai ficar Provavelmente O Sexton vai ficar Porque ele é o nosso titular Enfim Eu tô conseguindo montar O time da maneira que eu quero Vamos começar simulando? Vamos lá Começar simulando então Essa parada aqui Eu vou simular Tem mais ou menos aqui Dia 24 Só pra ver como é que tá Ahn Temos trades Babes pelo Teletovic não Vambora Vamos simulando Ahn Isso aqui é do draft, né? É, por enquanto Eu vou deixar que ele olhe Só os small forwards Certo? Perdemos pro Golden State Ganhamos do KC ali, ó Perdemos por os pães Beleza Vamos dar uma olhada no draft E também a situação aqui, ó Dos prêmios da temporada Ahn Corrida de MVP Aqui o novato Don't It vai liderando Colin Sexton Na terceira colocação Na briga Pelo novato do Média de 21 pontos 3 rebotes E 5 assistências por jogo Além de quase 2 steals aí E 0.2 de bloco Moleque tá bem, né? 79 de over aí Pra ele, certo? Tá ruim não Don't It com 19 pontos Bamba com 17 Certo? Vamos lá Vamos liberar aqui Um pouco mais Da nossa temporada Simular um pouco mais Ahn Quantos jogos? 7 jogos Vamos simular Vamos simular até aqui Trade Middleton não Pelo Kevin Locke não Aí não faz sentido Devin Harris Pique de protegida Pelo Shabazz Olha isso aqui Interessante Protegida top 3 Do Denver Pelo Shabazz Vamos negociar Shabazz Não vai ficar Devin Harris Também é PG Ele pode ser o nosso PG reserva No lugar do Shabazz Eu vou aceitar Essa troca Cara É interessante Pra gente Conseguimos então Uma pick de 2019 Não do próximo draft Mas do 2019 Do draft seguinte Então vou aceitar E aí eu já pego Mais uma pick do draft Certo? Troca muito boa Pra gente Vamos avançar? Pelo Amir Johnson Não vou trocar Isso agora Kalenstein voltou Voltou de lesão Deixar como está Vambora Simular Foi Certo Vamos ver a situação Do Mock e Draft No momento Que eu sei que vocês Querem ver Deixa eu só ver Se o time está certinho Que ó Se for o Lush Está de titular Porque sempre Quando eu boto Pra máquina mexer A máquina acaba colocando Quem tem maior Overroute No time titular Então É normal isso aí Beleza? Vou deixar no momento Assim mesmo Vocês viram que o Thales Está de titular Vambora Front Office Holster Sexton subiu um Estava 78 Estava 79 Kalenstein Kevin Love É Estava 87 Estava 86 Agora Olha a denúncia Zizit subiu um Também Aqui ó Olha os Zizit Beleza Vamos ver a situação Do Mock e Draft Todo mundo quer ver Olha os Cagobuls Estão em primeiro Mas não com a PIC Do Cagobuls Com a PIC Do Pelicas Olha aí Estamos com a PIC 2 Até o momento Que é muito bom Para a gente Pera aí O computador está fazendo Um barulho esquisito Pera aí Porra O computador está Eu acho que está Um fio na ventoinha Tá ligado Parou Esquisito Bom Enfim Voltando aí Voltando aí O que eu estava falando Ah tá Nossa PIC do Draft Está em segundo Com o Wizards Olha isso Isso é muito bom Por essa eu não esperava Eu esperava que a PIC Fosse descer mais Que o Wizards fosse melhorar Mas a nossa PIC Está bem Está bem Top 2 Isso é muito bom Eu vou ver como está A situação do Wizards Já já Para mostrar para vocês A PIC do Bulls Caiu para a sétima Tá vendo Imagine com o Kevin Love Imagine Sacramento não pode trocar Eclipse também não pode Talvez com a PIC do Pacers Ali Trocar com o Pacers Será Com o Memphis Não sei É assim Eu vou simular Até a trade deadline Para a gente ter certeza Do que a gente vai fazer Eu acho que é Tipo O mais inteligente Não Tá ligado Vou mostrar a situação Aqui do Wizards Olha o Wizards 17-34 Está brigando com a gente Mas eles estão Eles estão 3 vitórias Atrás do Indiana Eles estão 1-9 Nos últimos 10 jogos Vamos ver se tem Alguém machucado John Wall Buddy Bill É Não tem ninguém machucado Continuar rezando Para eles continuarem mal Tá ligado Eu sinto muito Os torcedores do Wizards Mas é a situação Que a gente se encontra Aqui Bom Eles tem que começar A ganhar jogos Porque A gente está brigando Com eles pelo último lugar Na conferência A PIC não é nossa Nós não podemos Ficar nessa posição De último lugar Na conferência Leste Bom O que eu vou fazer agora Vou dar uma Sondada com o Kevin Love Com as PICs Que eu prometi Para vocês Com Pacers Memphis Bulls Vou mostrar aqui Do Kings e do Clippers Não dá Do Pacers Do Bulls E essa aqui Do Pelicans Vamos dar uma olhada Não cara Eu não vou entrar Nesse tipo de coisa Porque É complicado Trocar de lugar No draft A 2K Eu não vou Confiar Eu não vou confiar Nessa cláusula Do draft Não Bom Vambora Chegamos na 3 Deadline Não consegui Trocar o Kevin Love Ai mano Sinto muito Galera Eu não vou trocar O Kevin Love Por um pacote De bala de quinta Tá ligado Ó Todo mundo subindo De over O Kevin Love Voltou para 87 Então assim Eu vou seguir Do jeito que tá Eu não vou trocar Ele por qualquer coisa Não vou contratar Ninguém Deixa eu ver se tem Alguém interessante Sem contrato Cadê Aqui Tem Moreau Alex Lin Moreau seria interessante Mas É o NL Ó O NL Que é interessante Também Será mano Que vale a pena Ah mano Tem alguns bons jogadores Aqui na offseason Sem contrato Tá ligado Varejão Leandrinho Vondi Tá aqui também Ah mano Eu não vou Fazer contratações Agora Eu até poderia Pra melhorar o time Mas eu não vou fazer Isso agora Pra não ficar complicado Tá ligado Eu vou deixar Essas contratações Pro final da temporada Que eu acho que é melhor Terminamos a trade deadline Vou mostrar a situação Aqui do draft Nossa pique Continua muito bem Na segunda pique Segunda escolha Do draft No momento Que é muito bom Não é protegida Nossa escolha Então Tá tranquilo Deixa eu dar uma olhada Aqui na situação Nossa Cara Eu tenho que armar Esse time Pra ganhar Não tem jeito Nem que eu tenha Que jogar Eu vou armar Esse time Pra ganhar A gente vai ter Que chegar 30 vitórias Pelo menos Na temporada Complicado Isso aqui Porque é difícil Porque a gente Não tem a nossa escolha Então a gente Não pode ficar Ali no fundo Da conferência Tá ligado Temos que ganhar Nem que eu tenha Que jogar Mas a gente Tem que ganhar Jogos na temporada Botando poucos jogos Pro final da temporada Estamos na metade Delas exatamente Então é o seguinte Eu vou jogar agora Na verdade Eu não vou jogar Contra o Atlanta não Eu não vou jogar Contra o Atlanta não Eu vou jogar Contra o Oklahoma Tá ligado Acho que vai ser Um jogo melhor Pra vocês Certo Daqui a pouco eu volto Oh, say does that star-spangled banner yet wave Oh, the land of the free É isso Vamos então Clima montado Em Oklahoma Pra enfrentar o time Do Oklahoma City Thunder Eu preferi não jogar Contra o Atlanta Eu quero jogar Esse jogo aqui Um pouco mais difícil Um pouco mais complicado Porque eu quero testar O Colisex Então versus Russell Westbrook Mano Eu acho que vai ser Um duelo maneiro Pra vocês verem E vai ser um duelo maneiro Também pra eu testar As minhas Condições de jogo Eu estou enfrentando Só o time Até o momento Meu Sabe Sem muitas Como eu posso dizer Sem ofender O torcedor Sem muito desafio Acho que ficou legal Sem muito desafio Então agora Eu vou enfrentar Um verdadeiro desafio Contra o Oklahoma City Thunder E fazer o Colisex Enfrentar o Russell Westbrook Na NBA Certo A bola vai subir Então pra mais um jogão Aqui da NBA Metade da temporada Já se foi A situação do nosso draft Está muito bem Com a pique do Wizards Então vamos lá A gente tem que jogar aqui Vamos Coloquei o Calvin Stein aí De titular Eu falei isso no começo do vídeo Que eu ia testar ele Depois que ele voltasse De lesão Meu Deus do céu Bom Já começamos com o Posterizer Do Westbrook Fazer aqui Filtração Vai Calvin Stein Na cravada Boa garoto Vamos embora Calvin Stein De volta Depois de uma lesão Que ele ficou muito tempo De fora De novo com ele Vai Crava Até isso Fazer ele cravar Porque ele tem 78 ou 79 de over Pode ser nosso titular Vamos chamar Vamos chamar com ele de novo Bem Já vem no automático Já vem no automático Já vem no automático Devolvi o Poster Devolvi o Poster ali Com Sexton Picado com Kevin Love Abriu bem No Osmond Bem Bola pra 3 pontos Stein Trabalhando o Kevin Love Tem que trabalhar mais Com o Kevin Love Mas no momento Como eu já falei isso Em outros vídeos Vocês já estão Já cansados De eu falar Isso Mais um Poster Agora pra cima Do Kevin Do Carmelo Sai daí Carmelo Vizist enquadra Corver também enquadra Amir Johnson Alcanço Time no banco Ó Ó Ó Se liga Se liga Que eu não No Poster Ó Fake Sacudiu pra cima Chamou o sexto Tempo Foi dentro Foi dentro e cavou ele 25 a 26 Ah mano, para O cara conseguiu conectar essa bola aí Vambora, vai acabar Ui, fim de papo Fim de papo aí no primeiro quarto Jogo equilibrado, jogo bom Time mostrando consistência aqui Contra um forte time da Conferência Oeste Isso é interessante, importante Vamos chamar Vamos chamar Vem, 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 vem Fala comigo, Corva Vou dentro, vou dentro Calma, 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 não deu não Vamos trabalhar, vai Vai Corva, um para três Para três Vem, 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 vem Vou chamar aqui, ó Parede Lá dentro Lá dentro Vai Vai Crawford Nossa, que jogada linda Que giro para cima do Russell Sexton Trabalhou com o Teletovic Ai, queimei, queimei o remesso, né Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Russell, acho que não dá para parar Ai, não dá para parar É besta em movimento Crawford Calma, calma, calma Não, 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 não Vai Sexton para três Release perfeito Bola para três pontos Para ele Marcação, vamos roubar Opa Pirulito roubado da mão da criança Vambora, vem, Kevin Love Vem, Kevin Love Vai Crava Isso Mais uma cravada Kevin Love Tentar envolver ele mais no jogo Carmelo A verdade é que, cara Doze pontos aí para o Sexton já no jogo A verdade é que eu estou bastante indeciso Eu fico a mão com o Kevin Love, cara Eu gosto muito do Kevin Love Não sei, mano O contrato dele é muito bom Bola para três pontos Aqui Release perfeito E falta do Carmelo Olha o Carmelinho fazendo besteira Calma Boa, garoto Bela jogada Calma, calma, calma Vamos trabalhar essa bola aqui Vai, Curve Vambora, Curve Isso, garoto Está aberto Está sozinho Boa Vai acabar o segundo quarto Fim de papo Half time 52 a 49 Vitória parcial do Oklahoma O time está jogando bem Jogando aqui Como gente grande Então é um time forte Como eu falei da Conferência Oeste O time está suportando muito bem Estou gostando Voltamos do Half Time O que vocês estão achando do jogo, cara? O que vocês estão achando aqui Dos nossos jogadores Principalmente com o Alicesto O Osmond também está jogando bem O Corver Quando entra O problema é a simulação, né, cara? A simulação que eu acho que está ferrando a gente Não tem jeito Então Aro, rebote aí Boa Boa, Calderstein Vambora Está gelado, Crawford Chamou a ligada com o Stein Boa, Stein Boa, garoto A filtração aqui na bandeja 21 pontos já pro Westbrook Jogando demais Difícil marcar ele, né, meu irmão Ainda mais com um novato Ó, crossover eu vou dentro Não Fake Segura Vamos trabalhar Crawford Bola pra 3 pontos Os caras abriram uma vantagem de 7 Boa, garoto Parei de ver Não, não, não Vambora Vambora pra dentro dele Vambora pra dentro dele Vambora pra dentro dele Vambora dentro Segura Segura Vambora, Crawford Trabalha Vem, Crawford Vem, Crawford Vai Sacudiu Soltou Kevin Love Pra 3 Fazer modificação no time Tá na hora Colocar o Cefolox aqui Um cara mais defensivo Vambora Chamar aqui a parede Callenstein Bora, Crawford Bora, Zuma Mais uma Mais uma Bola pra 3 pontos Boa, Crawford Trabalhar Vamos trabalhar Crawford com 3 bolas seguidas Viramos Viramos o jogo 74 a 70 Rebote Boa tempo O tempo tá Conseguindo segurar o Paul George por enquanto Olha, levantou pra ele Na errada Olha aí É um momento Bom do time Equilibrado Final do terceiro quarto Rebote Boa um bloco Lá em cima Meu Deus Que bloco maravilhoso Que bloco maravilhoso Dos Izzy É isso Final do terceiro quarto Vamos aí pro último quarto Tá passando muito rápido E eu tô gostando muito de jogar Com o time completo Fazia tempo que eu não tinha Essa, sei lá Essa vontade Essa animação De jogar com o time completo Tô gostando muito Tô gostando demais De jogar aqui essa série Tô gostando de gravar também Vamos embora Callenstein de volta Tempo Vai dentro Na bandeja Enfrentando Paul George Último quarto Já em andamento Três pontos de vantagem Pro Cleveland Paul George Contra o tempo Não, no giro Vou pegar Peguei Bloqueado aqui não Vamos embora E na parede Calma, calma, calma Na infiltração do Crawford Entrando sempre muito bem Zizic Callenstein No momento Tô jogando com os dois Nossa, que giro Que giro lindo Eu tô testando aqui Vamos trabalhar Vamos trabalhar Kevin Love Vamos trabalhar Kevin Love Vamos trabalhar aqui Um pouco com o Kevin Love Que ele merece ser mais envolvido No jogo Tô testando aqui Tô testando aqui Dois pivôs Dois pivôs Aqui Pra ver se obriga O Oklahoma A jogar mais fora Do garrafão Então Callenstein E o Zizic Jogando juntos Bola pra três pontos Do tempo Jogo empatado Jogo empatado Chamando a jogada aqui A desenhada A jogada desenhada Na cravada No pôster Pra cima do Carmelo Mais um Marcação Marcação Tá pegando fogo Aqui Peguei Bloqueado Vambora Vambora Que bloco Do Sexton Vambora 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 Puxei Segura Quem vem comigo Vai Crawford Olha o Stey Lá dentro Boa Stey Soltou Zizic Olha o Zizic Vai dentro Zizic Olha aí Funcionando Eu tentei levantar O time Deixar o time mais alto Pra pegar mais rebote Mas isso não tá dando Muito certo Incrinalmente Não tá dando Muito certo Olha o Crawford Calma Calma Vou dentro Com o Crawford Vou dentro Fake Fake Lá em cima Com o Crawford Experiência Né cara Jogo praticamente Empatado Tá por um Tá por um ponto 38 segundos Marcação Tá vendo Ficar trocando Marcação Não dá muito Certo não Ah não 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 35 a 102 Isolation Sexto Falta Ah bom Falta do Westbrook Vamos tamponar Esse livre aqui Com o Sexton 18 pontos Pro menino 19 7 e 17 Ele não tá muito Bem no fio de gol Hoje não Hoje ele não tá Muito bem não No fio de gol Lateral bola Corre lá Vem comigo Isso Calma Calma A jogada vai ser Com o Crawford mesmo Calma Vem Sexton Chamou Kevin Love Queimei o arremesso Ah mano 107 a 104 Mas o time jogou bem Tem que ter muito orgulho Nesse time Vambora Tem que acertar Uma remessa de 3 Né Love Boa Era na linha de 3 Mas foi bom Fazer falta rápido Agora O time não conseguiu Fazer falta rápido Olha quanto tempo Ficou no relógio Mas também já era né 110 a 106 Vai ser derrota Aqui em Oklahoma Derrota em Oklahoma Mas jogamos bem Cara Tô bastante feliz Com o resultado do time Porque o time mostrou Que pode disputar Contra times grandes Isso que é mais interessante O time jogou bem Sexton jogou bem O Crawford jogou bem E eu gostei Da minha experiência Quando eu coloquei O Visit e o Kallenstein Juntos O time jogou bem No ataque Mas na defesa A gente defendeu bem Mas a gente não pegou Muitos rebotes Isso que eu achei esquisito Mesmo com dois caras Muito grandes Então é isso Mais uma derrota Para a nossa temporada Infelizmente galera Eu joguei Joguei para ganhar Joguei sério Mas é o Oklahoma É o time do Russell Ashburn É um time complicado De vencer Uma olhadinha Então na box Olha 35 pontos Para o Russell Ashburn Muito difícil Segurar ele 33 para o Paul George Só os dois jogaram 13 do Carmelo O resto não jogou Nem tão bem assim Olha o nosso time 22 para o Crawford Jogou muito bem Sextão com 20 Com 11 assistências Aí para ele Jogou bem também Dois torneus Mas 7 de 17 No futebol 1 de 7 Na linha de 3 pontos Foi muito mal Tempo com 15 Olimo com 12 Love com 11 A pontuação foi Bastante equilibrada Do time Mas Os caras estavam em noite Realmente Os caras de lá Estavam em noite Que não dava para segurar Bom é isso galera Eu vou ficando por aqui já Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Como sempre Não esqueça de fazer Aquela avaliação Com o seu like Com o seu comentário Que é muito importante O que você está achando Da nossa temporada Que eu tenho que mudar O que eu tenho que manter É sempre importante A participação De vocês Beleza Eu vou ficando por aqui Então Nos vemos no próximo vídeo Da nossa série Modo Treinador com Cavs Valeu E fui